Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal. Bom dia a todos, né? Fala uma boa tarde, porque aqui no Rio de Janeiro, 8 horas da manhã, já tá um calor impressionante. Vamos falar sobre um jogador que começou a repercutir nas redes sociais, né? Por causa de um torcedor que foi lá nos Estados Unidos e tirou foto com ele, e ele foi super receptivo, né? Que é o Lodeiro, jogador que hoje se encontra no futebol americano, é bem ídolo lá, né? O pessoal gosta muito dele, já foi campeão da MLS, um jogador diferente, um jogador que realmente tem um carinho especial lá pelos torcedores dos Estados Unidos. E aqui também não é diferente. Aqui o torcedor do Botafogo sempre lembra com um carinho gigantesco. Ele é daquela época do Sidorff, né? Então aquela época do Sidorff foi mágica até um determinado momento, né? A gente fez um ano mágico de 2013, 2014 perdemos o Sidorff, perdemos algumas peças e fomos para a Libertadores, saímos na primeira fase, depois do Campeonato Brasileiro, rebaixamento. E a torcida do Botafogo ficou clamando, volta Lodeiro, volta Lodeiro, volta Lodeiro. Um jogador diferente, um jogador técnico, jogador que bate para cima, bate bem de fora da área. E seria muito útil ter o Lodeiro hoje no elenco de 2023 no Botafogo. Mas como eu trouxe lá no meu outro canal de fogo, muito pouco provaram o Botafogo ir forte dentro dessa janela. E isso gera nos jornalistas aquela situação, ah, Botafogo não vai longe, né? A gente está sendo tratado como não ir longe. Mas vamos torcer para que realmente as coisas aconteçam e o Botafogo consiga jogar bem e surpreender todos os críticos dentro dessa temporada. Valeu!